Oi, vocês são os bichão mesmo, hein? Vocês querem Cristiano, Ronaldo, Messi, Neymar e Mbappé no ataque. É quatro atacantes? Então é isso aí, vamos pra cima! Fala aí, queridos amigos, mas estamos aqui em mais um vídeo de pré-evolution só, aquele 21 com a nossa série aqui de Master League, com o time do Paris Saint-Germain. E é quatro atacantes que vocês querem, né? Vocês estão malucos mesmo, né? Vocês estão ligados que isso pode dar uma merda, hein? Vai dar merda, hein? Vamos que vamos, quatro atacantes que vocês querem, então vamos pra cima, vamos montar o time pra gente começar esse episódio. Agora, antes de começar, mano, no episódio passado eu pedi pra gente tentar bater a meta de 5 mil likes, a gente passou perto, hein? Passou perto. Então, se vocês fizeram um esforcinho maior deixando o seu like, assistindo esse episódio, a gente vai bater os 5 mil likes nesse episódio aqui da estreia do Messi, beleza? A gente batendo os 5 mil likes me ajuda bastante aqui no canal. Não esqueça que meu Instagram tá aí embaixo, as enquetes são feitas todas lá também no Instagram. Se quiser participar, minhas redes sociais estão aí sempre embaixo. Vamos pro episódio de hoje pra começar aqui a nossa saga, então, com esse time maravilhoso que pode acontecer, hein? Pode acontecer, parece que o Mbappé na vida real tem interesses de sair do Paris Saint-Germain já na próxima temporada. E na próxima temporada o Cristiano tá livre no mercado. Pode ser que a gente veja pelo menos uma temporada de Messi, Cristiano e Neymar, o que seria, assim, pra zerar a vida, né? Imagina você viver num século e conseguir pegar exatamente o momento em que você veja os dois, talvez um dos dois maiores jogadores de todos os tempos do futebol, jogando no mesmo time, com o Neymar também, o melhor brasileiro da atualidade nos últimos 10 anos, aí, sei lá, 15 anos. Enfim, vamos que vamos, tem coisa pra acontecer. Antes de começar, tem um negócio que a gente precisa definir, que é a questão do Simons, tá? O que acontece? A venda do Simons era pra trazer o Donnarumma, ok? Só que o Simons, ele já tava com o valor de mercado acima, e 57, eu cancelei com o Leon pra mandar uma renovação pro Simons e ele vai pra 70 milhões a rescisão dele. Então, se alguém quiser comprar, vai ter que pagar pelo menos esse valor nele, a gente vai ganhar uma grana muito boa. Se não der pra trazer o Donnarumma agora, não tem problema, vem a janela no meio da temporada, e aí a gente tenta trazer ele, e também tenta trazer o Théo Hernandes, beleza? Agora, esse daqui, você não pode negar, né? Essa foto de fundo aqui, o futuro promissor de Ralf depois do gol. Futuro promissor! Ralf Zera renasceu das cinzas, né, cara? Bom, queria agradecer também vocês que pediram pra gente treinar a Argentina. A galera deu moral nos comentários, hein, mano? Falou assim, mano, pelo amor de Deus, treina a Argentina, ganha alguma coisa com os caras. Vamos tentar ganhar uma Copa do Mundo com a Argentina? A última vez foi em 86, quando o Maradona ainda era vivo, né? Foi na época que o Maradona fez o gol de mão. Então, quem sabe a gente consiga fazer agora um especial com a Argentina pra tentar ganhar a Copa do Mundo. E aí, ganha a Copa do Mundo com o Messi, que o Messi que tá aqui, né? Então, vamos lá, vamos aceitar, valeu, vocês que deram a moral pra gente. Então, quando começar a Copa, a gente vai fazer com a Argentina. Vamos tentar fazer um planejamento. E essa é a primeira vez que eu faço uma Copa do Mundo com uma seleção diferente do Brasil. Mas vai ser legal, hein? Vai ser legal, vamos ver. Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado de esporte interativo na TNT, uma quinta-feira de muito, mas muito, muito calor. Agora com mais certeza, né? Porque realmente agora a noite chegou. Você que tá acompanhando o esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio. Estádio maravilhoso, gramado perfeito. A bola já tá prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro. Ali Oliveira que vai estar comigo aqui na cabine de transmissão. Vamos que vamos começar esse episódio. Detalhe, olha como é que eu arrumei o time antes de começar. Eu tô aguardando o Messi pra gente fazer o Messi já... O Messi vai estrear nesse episódio, mas ele vai jogar no jogo já da primeira temporada. Aqui nas pré-temporadas eu quero testar o esquema aqui do time. Então eu joguei o de magia hoje aqui e vamos arriscar pra gente começar a testar o time hoje com o Havertz ali no meio, beleza? Vamos ver se vai ficar bom esse esquema. Vamos ver se a gente vai tomar goleada ou se a gente vai dar goleada ou se vai ser um esquema normal. Vamos que vamos pra cima. Mano, realmente eu tô tentando ver o que vai dar nisso aqui, cara. Tô tentando ver o que vai dar nisso aqui. Cristiano e Mbappé na frente seria uma apelação absurda na vida real. Ronaldo. Mbappé. Mbappé. Ronaldo. Dominou. É gol. Manda no pai. Manda no pai. Manda no pai. Manda no pai. Quem vai ser o artilheiro? Sim. Manda no pai que o pai tá on, rapaz. Quem vai ser o artilheiro da temporada? Eu. O passe errado saiu. Conseguimos marcar ali no meio. O cara quase chegou roubando. Demontou aqui no Mbappé. Ajeitou. Cristiano dominou. Mano, o que tá acontecendo, mano? No primeiro jogo o cara faz três. Agora o cara já faz um. É óbvio. Pré-temporada. Os caras tão tirando o pé. Meio clima de amistoso. Pá. Sei o que lá. Tudo bem. Os times também não são aqueles times assim. Nossa. Estamos jogando contra um bar de Munique. Que a gente perdeu a final da Champions. Não é. Mas beleza, mano. Tô gostando muito do Cristiano Ronaldo. O homem veio com sangue nos olhos, mano. Ele quer o protagonismo. Ele não quer deixar pro Messi, não. Falou, mano. Se eu deixar o ET me engole. A gente vai ter uma disputa de robozão e de ET aqui no time, hein, cara. Quando o Messi estrear, eu quero nem ver, velho. Quero nem ver. Olha o Mbappé. Na velocidade. Já segurou. Isso, Mbappé. Isso, Mbappé. Levou. Vai, Mbappé. Toca no Ronaldo. Ai. A bola foi muito cumprida. Dava pra ter resolvido sozinho, Mbappé. Seja fominha, pelo menos uma vez também, né. Bola no Verratti. Ficou no Ney. Dominou a bola. Sobrou o Neymar. Na trave. Que pecado essa bala do Ney não ter entrado. Que pecado, mano. Ai, Ney. Você tem a segunda chance agora, hein. Ah. Ai, ai, ai. Desviou no todinho. Boalim lindo. Ó, aquele famoso... A famosa curva, né. Mas aí o goleiro não tem culpa. Olha isso. Quebrou o goleirão, né, mano. O goleiro ia pegar essa bola, mano. Era óbvio que ele ia pegar essa bola. Lindo. Passa, Mbappé. Havertz. 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 De magia. Ó, mano. Eu quero deixar um coração pra vocês aí. Um coração assim, desse jeito. Pra vocês que colocaram o seu joinha na formação 3 aí, mano. Porque isso aqui é um bagulho apelão demais, cara. Olha o tanto de jogador, velho. Olha lá. São cinco. O Mbappé toca. O Havartz é um e mais um centroavante. Estamos jogando com três centroavantes, cara. Ó, a bola sobra. Os caras não. Eu sou o goleiro. Não tem mais ninguém. Tá todo mundo nas águas. Não, ela parece de magia. Realmente incrível, incrível time. Formação. E o Verratti vai ter que carregar o piano, hein? O Verratti vai ter que carregar o piano, hein? O piano é pesado, hein, cara? A gente já apostando as fichas todas no Verratti. Olha o Ramos. Olha o Ramos. Olha o Ramos. Olha o Ramos. Ei, Dagmar. Tá explicado que você tá na reserva do Paris Saint-Germain, mano. Tá explicado. Mas você vai melhorar, moleque. Tem 20 anos ainda. Tem muito tempo pra melhorar, hein? Olha a tocada. O Anavas fechou. Levanta a mão aí. Levanta a mão. Por que tá comemorando? Já fomos campeões, já? Pô, já fomos campeões? Dois jogos? Não são três? Pô, já somos campeões? Como assim? Ô, campeão moral. Ô, campeão moral. De alguma forma, a gente é campeão, hein? Sérgio Ramos tá batendo as mãos pro céu aí. Vamos dar as mãos. Um, dois, três. É isso aí, cara. Olha, ó. Boa, boa. Somos campeões. Ah, enfim. Então, outro jogo não ia precisar fazer? Então, ou vamos fazer outro jogo? É contra Juventus, né? Eu quero ver como é que esse time vai se dar bem contra Juventus. Ou não. Olha, a gente amassou o Benfica, mano. Foram 12 chutes pro gol. O Benfica só chegou uma vez. O Benfica é do Jorge Jesus, hein? Amassamos, hein, Jorge Jesus? Desculpa aí, hein? Pão quentinho é muito melhor que tu, hein, mano? Aí também é fácil falar que é melhor com esse time aí, né? Aí é um pouco mais fácil falar, né? Bom, o Simons aceitou? Quer dizer, aceitou ou não aceitou? Hum, aceitar a renovação. Beleza. Bom, aceitou a renovação, tá? A gente tem uma questão do salário. Agora a renegociação. Agora o valor dele tá lá em cima, né, mano? Então, ó, seguinte, ó. Se vira, velho. Se eles querem tirar o Simons, aí tem que pagar no mínimo isso, Leon. Se vira aí, cara. Se vira aí. Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, numa quinta-feira de muito, mas muito, muito calor. Agora com mais certeza, né? Porque realmente agora a noite chegou. Você que tá acompanhando o esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio. Estádio maravilhoso, gramado perfeito. A bola já tá prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro. A Leonie Vera que vai estar comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betting. Hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores. Bem pertinho aí dos atletas. Vamos lá, hein? A gente vai jogar contra a Juventus. E como que vamos pra mais emoções? Aguardem, aguardem. Tão ansioso? Quanto eu? Tão ansioso? Então relaxa. Curte mais esse time aqui. Aqui no próximo jogo. Ó, quer ver esse time aqui? Ó, o Havertz. Quer ver esse time aqui? Curte aqui no próximo jogo. A gente já vai ver a estreia do homem. Quer ver a estreia do Messi? É isso aí. Vamos ali. Bola na frente! É gol da Juventus Insigne. Por isso eu tô testando o time. Opa! O que é isso? O que é isso, pão quentinho? Caraca, vocês viram ali o Keline puxando ele? Keline tava ali, puxando ele e o cara ficou bravo, velho. Pão quentinho tá... Não, velho. Relaxa, pô. Pra temporada, cara. O Ramos tentou não, bateu no ângulo. O Ramos tentou não, bateu no ângulo. Tentou lá, pô. O que é isso? O que é isso? Vamos fazer um teste. Vamos pensar numa música pra ele tocar, viu? Tua senha. E aí alguém liga pra ele lá e ele toca. O mamãe eu quero. Será que ele consegue? Hilarie. 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 Liga, Marquinhos. Toque! Tomar gol do Morata, você tá tirando, velho. Tomar gol do Morata, você tá tirando, né, velho? Aí eu me refuso a tomar o gol do Morata, Marquinhos. Eu me refuso. Tudo bem, né? A gente tá jogando com o time misto. Não tamo com o Hakimi marcando ali. Não tamo com os jogadores ali no meio de campo. Mas, ó. Ó. Tem que ficar atento, mano. 2x0 pra Juventus. E a gente não tá conseguindo desempenhar aquele papel. Falei. Quando joga com o time mais fácil, é uma coisa. Tão jogando com o time de nível agora. Que é a Juventus. E que não é tão nível assim. Então, por isso que a gente tem que jogar a pré-temporada pra acostumar, mano. Vamos lá. Vamos tentar melhorar isso aqui. Tentar buscar o empate. É, foi falta ali. A bola tocada. Mbappé, passou. Lindo. Lindo, Mbappé. Lindo. O negócio é o seguinte, mano. Vamos tomar gol? Vamos tomar um, dois, três. Vamos, mas vamos fazer quatro, cinco, velho. Se é pra tomar dois, três gols, a gente vai fazer quatro, cinco gols, velho. Vamos que vamos pra cima, mano. O ataque tem que ser desse jeito. Lindo. O passe do Cristiano Ronaldo girou. Tocou no meio. Nem tocou no meio pro Mbappé, que saiu driblando. Deu um lance. Deu um tapa ali. Seis chances pro goleirão. 2x1. Vamos buscar essa virada, mano. Não. Olha aí. Ramos, não sai, cara. Não sai, não sai, não sai, não sai, não sai. Aí não, cara. Não sai, mano. A gente tá tomando a bola nas costas direto, mano. É o mesmo problema. Vou ter que trazer a zaga mais pra trás. Olha só o erro. Ó, ó, ó. Em cima, mano. Tá muito... A linha defensiva tá muito em cima. Isso tá prejudicando demais o time. Pior que eu acho que eu coloquei a linha pra trás ali, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, ele é defensivo, eu vou trazer o máximo que der, cara. O máximo pra trás aqui, ó. Sem pressão ampla, né. Ou a gente pode jogar aqui na retranca, né. Quando é perdido, os jogadores voltam pro campo de defesa. É o jeito da gente jogar. Vou mudar aqui. A gente vai testar, né. Agora com a retranca pra ver se melhora, mano. Porque eu tô com muito medo. A gente tá perdendo a bola. Os jogadores estão ficando no meio de campo. Tá toda hora passando o jogador junto com a gente. Aí a Júlia vai ficar na defensiva agora. Vamos ver se o nosso ataque vai funcionar. Ney no meio pro Dag de Bayern. Não bate tão bem. Tentou. Opa. Agora a fotinha no centro, hein. Vamos fazer, Ney. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos, moleque. Vamos. Pega a bola. Pega a bola, velho. Isso aqui não lembra o Paris Saint-Germain. O Barcelona contra o Paris. Ele pegando a bola. Ele o Messi. Olha lá. Isso aqui só coloca o Messi ali do lado. Será que vai ter essa cena de novo? Será que vai ter essa cena de novo aqui? Não sei. Boa, moleque. Linda a batida. Colocou no ângulo. Ele colocou a bola ali, velho. Vamos que vamos. Vai, Wainaldo. Vai. Vai, Wainaldo. Se não vier ninguém, vai. Ai. Tirou. Vamos. Vamos. O Wainaldo. É o nome do homem. Eu estou falando, cara. Pode tomar três? Pode. Vamos fazer mais. Tenho certeza. Vamos para cima, cara. O Wainaldo. Que jogadaça, mano. Levou, tirou em cima e encheu a canhota. Sem chances. 3x3. Que partida, meus amigos. Que partida contra a Juve. Por cima. Vamos. Ah, mano. É isso, cara. Que jogo, hein, Daniela. Que jogo, hein. Mas, ó. É preocupante tomar quatro gols, hein. Gol de bala. O último lance. Cara, que jogo, mano. Que jogo é esse? Parece que é final de títulos. Liga, marcação em cima. Tem que... Eu vou ter que mexer um pouquinho nessa parte defensiva. Porque eles estão avançando demais, os zagueiros. O Marquinhos está saindo para dar um abafo. E tem menos volantes. E aí os zagueiros estão saindo para dar o bote. E está expondo a zaga. Ó a bola. Isso. Quem faz? Gol! Perderam? Vamos, não. Se fizer mais um, eu vou fazer mais um. Se vocês fizerem 10, eu vou fazer 10. É o negócio é o seguinte, mano. É isso aí. Se vocês fizerem 20 gols, eu vou fazer 20. Perder, não. Esse time aqui não vai perder, cara. Lindo. O lance que... Mano do céu, velho. Isso aqui é pré-temporada. Vocês estão entendendo, velho? Isso aqui não é nem campeonato, mano. Isso aqui é pré-temporada, velho. Ninguém quer perder, mano. Que jogaço contra a Juve. Vibra aí o Kim. No finalzinho, a gente empatou com a Juventus. Toda hora atrás do placar, mas a gente foi buscar. Isso mostra que o nosso ataque é muito bom. Mas mostrou uma fragilidade no esquema defensivo. E está exposto demais ali no meio de campo. A gente vai precisar corrigir isso aí, mano. De alguma forma, a gente vai precisar. Aí a galera abraçalaria o pão quentinho. E o Sérgio Ramos levantando a primeira taça aí da competição de pré-temporada. Torneio de pré-temporada. Estou tão animado nessa temporada. Que até pré-temporada a gente está fazendo, né, velho? Porque geralmente a gente já pula, já vai para os torneios. Mas que jogasse contra a Juve. Que jogasse contra a Juve. Bom, no final, então, ficou assim. A gente ficou em primeiro com sete. O Atlético ficou com quatro. O Benfica com três. E a Juventus ficou com dois. Dois empates e uma derrota. Olha aí, ó. Ó, a galera falando do Simons. Ó, vamos dar uma olhada. Foi que o Simons ajudou a provar e tem o seu valor. Tal, não sei o quê. Para ele ter jogado, jogado bem. Difícil ele sair, hein? Está valorizando mais, ó. Pede chance entre os titulares. Quero jogar. A gente quer vender o moleque, mas o moleque não quer sair, velho. Ele quer jogar, velho. Ele quer melhorar, mano. Ih, ferrou, velho. O cara renovou por cinco anos, mano. Como é que vai tirar o moleque do time, cara? Não dá, mano. E a proposta? Aceitaram? Meu Deus, mano. Os caras aceitou. Os caras estão pagando 45. Mano, os caras querem levar ele de qualquer jeito, mano. Eles querem. E aí, cruzada? Vamos vender ou não vamos, velho? Agora é com vocês aí nos comentários, mano. Vende ou não vende? A única forma de trazer o Donnarumma é vender ele. Não tem mais dinheiro, mano. Não tem mais dinheiro. Agora é uma coisa importante, hein? Vou dizer isso aqui. Isso aqui é extremamente importante. Eu vi muita gente pedindo para eu dar nove para o Mbappé. Porque o Kim está com a nove na reserva. E o Mbappé está jogando com a 29. E aí? O que você acha? Nove no Mbappé? Mbappé fala, Binho, manda a nove para o Mbappé. Se vocês falaram isso aí nos comentários, aí eu vou deixar. E no próximo episódio a gente troca. Se não, vai ficar com a 29 mesmo. E o Kim fica com a nove. Bom, garoto Havertz, não está bem. A gente vai com o Arnaldo. E então a gente vai curtir a estreia do homem, do mito, do monstro. Ah, ué, eu não alterei a camisa do Messi? Ué, eu não tinha salvo? Ih, rapaz, calma aí. Ui, eu vi no último segundo, cara. Eu vi no último segundo. Eu não tinha... O que o Messi estava fazendo com a 19, velho? Eu não estava com a 30, não. Eu não tinha alterado, velho. Sério? Foi mal. Eu vi no último segundo, velho. Vamos lá. Olha. Ainda bem que eu fui mostrar a escalação, hein? Messi com 30, o Arnaldo com 17. É isso aí. Esse é o time que vai jogar contra o Lyon. Para cima, quer ver a estreia do homem? Ah, cadê a capitania? Está com ele ou não está? Capitão, hein, mano? Já vai começar assim já. Depois a gente põe no Ronaldo também. A CIDADE NO BRASIL Aí sim, hein? Para você ligado na DVD, para você ligado no Esporte Interativo na DVD. Imagens ao vivo. Um sábado de calor, mas olha, um calor infernal. Você que está acompanhando o Esporte Interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio. Estádio maravilhoso, gramado perfeito. A bola já está prontinha aí para ser chutada de um lado para outro. Ali Oliveira que vai estar comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betting. Hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Vai começar, hein? Vai começar então a final da Supercopa da França. A estreia de Lionel Messi e... Ai, Sérgio Ramos. Não me quebra, velho. A estreia de Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar Júnior no mesmo time. Agora eu quero ver, rapaz. Segura o zone. Agora tem que montar o nome para esse trio aí, para esse quarteto. MCN? Como que vai ser? MCN, né? Messi, Cristiano e Neymar. MCN. É o trio MCN. Olha o Mbappé. Já tocou na frente. Aí o Ainaldo. Já abriu para o Ney. Já abriu para o Ney. Tirou, Ney. Tirou a jogada. Bola batida. Vai sobrar o Mbappé. Tentou voltar para trás. Agora, velho. Agora aguenta. Deixa o zone jogar. Deixa o zone brincar. Aqui me ajeitou o Ainaldo. Uma bola bateu o Lionel Messi. No primeiro lance dele. Lionel Messi! Meu Deus. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Tenho que agradecer a Deus, cara. Não tenho que mexer muito com Deus e futebol, não. Mas tenho que agradecer, cara, por ver este cara jogar aqui o nosso time. Meu Deus do céu. Primeiro lance, mano. Primeiro. O cara não fez nada. O cara reunou na bola, entrou, bateu e fez o gol. Tudo bem que o jogador ali deu uma ajudadinha, né? Ainda bem que o juiz nem falou que foi gol contra. Ele falou, não, mano. Pelo amor de Deus. Estou vivendo um bagulho histórico na minha vida. Eu estou apitando um jogo que Messi, Cristiano e Ronaldo estão jogando junto. Se o cara chutar e o cara cabecear lá da arquibancada, mano, E a bola entrou, eu vou falar que foi gol do Messi. Porque foi gol do Messi, mano. O homem começa como, cara? Meu Deus do céu. Será que vai ser uma temporada, velho? Eu acho que eu vou jogar para sempre no Paris Saint-Germain, velho. É muita emoção jogar com esse time aqui, velho. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar... Vamos lá, vamos. Ah, não. Deixa o cara passar no Marquinhos. Caraca, o cara é um boi, velho. A bola sobrou. Por que ele não bateu? Ah, vai se ferrar, cara. Tinha que ter o nome de Dembélé. Ah, mano. Está me tirando, rapaz. Porque não fez o gol, o gol estava aberto, mano. Está me tirando, rapaz. Quer fazer firulinha aqui? Ah, pelo amor de Deus, mano. Ó, vai pegar sua firulinha lá dentro do gol, lá. Vai pegar sua firulinha dentro do gol. Vamos, Ney. Mostra para eles, Ney. Isso. Ai, quer. Eu, né? Ah, deu certo. Ronaldo. Tocou. O Arnaldo. O Arnaldo. Chupa, velho. Ó, como vocês tiverem a oportunidade de fazer gol no Paris Saint-Germain, vocês têm que fazer, mano. Porque vocês vão tomar, velho. Vocês vão tomar. Tinha a chance de fazer o gol, o gol aberto, mano. Quer fazer gracinha? Toma. O Arnaldo. Ó, um passo do Cristiano, mano. E o Arnaldo fez o gol de peixinho, mano. De peixinho. Olha, ele foi entrando com a bola e tudo. Estamos bem de meio de campo ali, né, velho? Boa ganhada, o Arnaldo. Eles vão com o ataque, então vão tomar gol. Então vão tomar gol. Porque é o seguinte, eu não vou nem tocar com o Arnaldo aqui, ó. Quer dizer, tive que tocar, né? Toma, Ronaldo. Toma, Ronaldo. Taca para o Messi, Ronaldo. Ó. Seguinte, mano. Cinco mil likes, você sabe que está pouco, né? Pode aumentar para dez aí. Pode aumentar para dez. Pode aumentar para dez. Um gol desses, cara. Um gol desses, mano. Com o passe de Cristiano Ronaldo para Messi. Olha o domínio. Olha o gol do Messi, mano. Olha o gol do Messi, velho. Olha o passe do Cristiano. Ó, ó o Messi. Pua. Que isso, cara? Jogada de Ronaldinho Gaúcho. Olha esse lance. Deu um tapa de costa e enganou o cara meter ali à direita. É gol. O homem está on, cara. Falta ali, hein? Vai, Mbappé. Vamos. Vamos. Vai. Vai. Puleiro bem. Ai. Vai acabar, hein? Acabou. 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 Somos campeões da Supercopa da França. Gols de Lionel Messi, 2. E gol do Wijnaldum. Dava para ter feito com o Neymar. Dava para ter feito com o Mbappé. Dava para ter feito com o Ronaldo. Dava para ter tido com 5x0, mais ou menos. Aí o Sérgio Ramos abraçando o Hakimi. Marquinhos abraçando também o Keylor Navas. Vamos jogar o Pão Quintinho para cima. Que é o Pão Quintinho. Aí o Ney com o Cabeleira Nova. Camisa 10. O Messi. Está com o Messi hoje, né? O Messi vai levantar a taça, mano. Levantou a primeira foi o Sérgio Ramos. Agora o Lionel vai levantar a taça. Aí o Cristiano com o Keylor Navas, né, mano? Será que vai... Ramos, chega aí. Ih, só no trio aí. Olha o trio do Real Madrid aí, ó. Olha o trio que fez 3 Champions seguidas no Real Madrid aí. Aí o Messi. Já chegou fazendo o gol. Chegou jogando bem. Chegou levantando a taça. Time, hein? Que time, hein? Esse time promete. A temporada promete muito. Tem muita coisa para acontecer. Eu estou muito empolgado para fazer essa temporada. Muito empolgado mesmo para curtir esses caras. É uma honra para a gente poder ver esses caras jogarem. E poderem ver eles jogarem junto aqui. E é isso. Esperamos muito mais conquistas. Já foram dois troféus. Dois troféus. Troféus é bom, né? Dois troféus em um único episódio. Quero agradecer a todos vocês. Deixem um like. Deixem os comentários de tudo que eu perdi nesse vídeo aqui. E eu vejo vocês, então, na estreia do Campeonato Francês. E aguardar os sorteios da Champions. Para a gente ver como que vai ser. Beleza? Tamo junto. Abração. Fui. Life is good. Tchau. 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 Tchau.